E aí precisava da unha nudizinha, então achei que ficou bonitinha, ó. Só quero dizer que você já tem um cheiro delicioso. Então, essa menina nem nasceu e já tá mostrando pra mãe dela que tem personalidade, né? Porque... É simplesmente de morrer babando em tudo isso, gente. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um vlog neste canal. Vou gravar um vlog do meu dia. Faz tempo que eu não gravo, assim, um vlog completo do dia. Geralmente eu gravo partes picadas, né? De três, quatro dias comigo. Mas vocês falaram que vocês preferem um vídeo só de um dia completo, mostrando detalhes. Então, bora lá, gente! Hoje é quinta-feira. Eu vou sair agora, tomar vacina da gravidez, a DTPA. Eu fui ontem pra tomar vacina, mas eu só consegui tomar da gripe. Da gripe eu já tomei ontem, só que DTPA eles só dão pela manhã. E eu fui de tarde. Ela falou, ai, moça, você tem que voltar de manhã. Aí lá volto, cão arrependido agora, né? Então, vou lá tomar vacina e depois eu tenho unha pra fazer, que, ó, tá crescendo a minha unha. E aí, gente, vou gravar, então, o meu dia pra vocês. Espero que vocês gostem. Já se inscreve no canal e também me segue no Insta, que eu tô sempre por lá conversando com vocês. Já me troquei. Minhas crianças estão dormindo aqui, ó, que bonitinhos. Vou com esse vestidinho que vocês já conhecem. Dona Cecília tá aqui. Temos 22 semanas de Cecília. Meu espelho tá todo sujo, tem que limpar. E aí eu vou de chinelo mesmo, gente, porque eu vou fazer a unha do pé. Então, eu vou ter que ir de chinelo. Coisa horrorosa, né? Não gosto de ir de chinelo assim. Mas, com o chinelinho, na verdade, eu vou trocar. Em vez de ir com o branco, eu vou colocar um pretinho. Mas vou de chinelo Havaianas mesmo, que depois tem que fazer a unha do pé. Vou fazer a unha da mão. E bora lá, gente. Esse é meu lookito de hoje. De hoje e de sempre, que eu tô sempre com esse vestido, gente. Eu amo. Ele é da Shein, mas ele não amassa. Você veste ele, ele fica bom no corpo, não aperta a barriga. Maravilhoso. Foi a melhor escolha que eu fiz e eu nem comprei ele estando grávida. Maravilhoso. 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 I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, Maravilhoso. Maravilhoso. Voltei, gente. Nossa, é tão bom sair a pé, né? Eu fiz tudo a pé porque é tudo perto aqui de casa, né? Tanto pra tomar vacina quanto pra fazer a unha. Fiz a unha nude porque eu tenho fotos pra fazer. E aí precisava da unha nudezinha, então achei que ficou bonitinha, ó. Discreta, né? E já é 15h10 pro meio-dia. Que um pouquinho o Bruno tá chegando, mas ontem eu fiz marmita. Nem gravei pra vocês. Que eu fiz tão correndinho assim, nem gravei. Mas eu fiz 21 marmitas, gente. Acredita? Que graça. Porque dá pra durar pra vários dias, assim. Mas 20 marmitas pra nós aqui em casa dá pra uns 12 dias, assim, sabe? Que às vezes a gente come marmita de segunda a sexta. Mas tipo, dia de final de semana a gente não come marmita. A gente sempre faz alguma coisa diferente e tal. Mas pros dias assim, corridos, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Então nem tô me preocupando com o almoço, porque eu sei que tem comida pronta. E aí à tarde eu também tenho que... Tô com soluço. Eu tenho que gravar vídeo aqui pro canal. Então à tarde eu vou gravar dois vídeos. Que aí eu intercalo sempre um vlog e um conteúdo. Um vlog e um conteúdo, né? E aí eu tenho que me organizar pra isso. Também quero mostrar pra vocês alguns recebidos que teve aqui em casa. Mas eu também decidi voltar com os vídeos de recebidos. Recebidos, inclusive, esse é um vídeo que eu tenho que gravar pra vocês. Mas eu acho que vocês já vão ter visto recebidos quando eu postar ou não. Que agora é tudo pra ela, né, gente? É tudo pra Cecília. Tem uns recebidos lindos. Eu tenho certeza que vocês vão amar as indicações. Vão amar o cupom de desconto de vários parceiros também. Então fica de olho aqui no canal. Que aí todo mês eu vou fazer um recebidos da Cecília pra vocês. E agora eu tô esperando o Bruno. Que a pouco ele chega pra gente comer. Hora do jantar. Já dei uma mordida. Meu amor, Fê, é sanduichinho de queijo com salame. Ó que delícia. Sanduichinho, essa aqui é a nossa janta. Às vezes a gente come pãozinho, às vezes a gente come comida. E pão caseiro, gente. Delícia demais. Fica na vontade aí, vocês. Ixi, prejuízo na seta. Mas por outro lado, se você dividir com o papai, é a economia na seta. Tá bom? Por hoje é só, já pode voltar a brincar. Pode fazer só pirueta, mortal carpado. Daiane dos Santos. Tá bom? Você gostou da aulinha de hoje? Não entendeu muito bem? Mamãe. Não, 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 não. Eu só quero dizer que você já tem um cheiro delicioso. A mamãe te apresentou umas roupinhas. Ai, que delícia. Olha como o papai tá quente. Sabe o que é isso? E tá aqui. Tava ficando até esquecido que a mamãe só briga comigo. Ultimamente, sabia? Olha, Resident Evil. Você vai gostar de filme de terror? Será que você vai ser minha parceira no filme de terror? Ou você vai ser mais melosa igual a mamãe? Hein? Ai, que delícia. A perola, será que é que nós somos? Acho que ela tá. Gostou? A cara dela. Gostou? Ai, que delícia. Você é de piju. Hein, papai? Você concorda? Você concorda, Blu? Ela concorda. Ela concorda, né? Cadê a pélula? Achou. 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 Deita na mana. Gostoso o travesseirinho, né? É um travesseirinho gostoso, né? Fofinho, né? Meus bebês dormiram aqui no sofá. Um bebê, outro bebê. E eu tô assistindo vis-à-vis. Vocês já assistiram? Eu coloco o rodar e fico no celular, na verdade. Eu não fico assistindo direto, mas dá pra entender de boa. O Bruno tava assistindo comigo, mas ele já entregou o barco. Nossas noites não mudaram. Eu continuo com o pijama que parece calça de palhaço. Agora eu vou comer bergamota. Hum, isso aqui acho que não tá boa aqui em cima, hein? A dona bonita já tá aqui pronta pra ganhar um pedaço. Porque ela é apaixonada por bergamota. E eu tô assistindo coisa de enxoval, gente, ó. Essa daqui é uma dica de enxoval. E eu fico aqui assistindo, comendo bergamota. E assistindo, né, filhinha? Gente, olha o tamanho dessa barriga. Meu Deus. Eu não gosto muito dessa calça de pijama, porque ela é muito larga. Ela é tamanho GG. Ela é muito, muito larga. E ela parece uma calça de palhaço, né? Porque olha o jeito que ela é, né? Toda de bolinhas. Ela é tão larga que eu cheguei a apertar aqui, ó. Só que eu não mandei na costureira. Aí eu mesma que apertei. Ficou ridícula, gente. Eu me sinto uma palhaça com isso aqui. Mas, pelo menos, é confortável, sabe? Ela é bem gostosa, assim, ó. Não aperta a barriga, nada. Então, assim, eu tô aproveitando, né, pra usar em casa essas coisas esquisitas. Mas é engraçada essa calça. Cheia de bolinha, parece calça de palhaço. Mas ela é muito confortável. E aí, gente, passei creme, ó. Tá besuntado de creme. Já mostrei pra vocês que eu tô usando o Cicatribem, né? Então, tava mostrando pra vocês lá no Insta. Bom dia, gente. Minhas crianças foram tomar banho no pet. E olha só, voltou de colar, ó. Mas a Maria Futriqueira não é fácil, né? A dona da rua. Hein, ô Maria Fuxico? O Chico, deixa eu mostrar seu colar bonito. Ó, que bonitinho. E o Canela, gente, ó lá no espelho. Ele veio de cachecol. Eu vou mostrar pra vocês. Tá muito gracinha. E o Canela, gente, ó. Gente, tô aqui, vou conversar um pouquinho com vocês, já que eu tenho que ficar um tempinho aqui esperando. Vocês viram que eu tô fazendo acupuntura, né? Então, o que acontece? Hoje eu vim na consulta com o meu médico. Semana passada eu fiz uma ultrassom. E na ultrassom mostrou que a Cecília tava sentada. Sentadinha, né? Com as perninhas pra baixo e cabeça pra cima. E hoje a gente fez outra ultrassom. E viu que ela continua sentada. Eu tô de 24 semanas. E aí, como eu quero muito tentar o parto normal, deixa eu trocar de mão. Como eu quero muito tentar o parto normal, ela precisa tá cefálica, que a gente fala, né? Que é de cabeça pra baixo. E ela está pélvica, que é de cabeça pra cima e as perninhas pra baixo. Ela tá sentada. Então, a gente precisa fazer alguns exercícios, fazer alguns métodos naturais, né? Mas que estimulem a Cecília a virar de cabeça pra baixo. Tô de 24 semanas. E em média, até as 32 semanas, 97% dos bebês, eles viram de cabeça pra baixo. Mas eu não quero esperar até 31 semanas, onde ela já vai tá muito maior, mais gordinha e sem espaço. Pra fazer essa... né? Pra ela virar. Claro que quando 32 semanas ainda, ela consegue virar e desvirar, se ela bem quiser. Mas eu, junto com o meu médico, a gente decidiu já começar a sessão de acupuntura. Porque a acupuntura ajuda muito ela a virar, que é a nossa intenção. E aí, vocês viram que eu tenho um procedimento que parece um carvãozinho, né? Que ela coloca no meu pé e no meu joelho. Chama mocha. Mocha, mocha. Acho que é mocha. E aí, também, ela... é outro procedimento que ajuda a Cecília, né? Estimula a Cecília a virar de cabeça pra baixo. Então, essa menina nem nasceu e já tá mostrando pra mãe dela que tem personalidade, né? Porque... Tem vários métodos, né? Que existem pra fazer com que o bebê vire de cabeça pra baixo. Até o método, aquele manual mesmo, de você pegar com as mãos por fora, né? Você não. O médico, claro, especialista nisso. Tentar virar ela com as mãos. O doutor até tentou fazer um pouquinho dessa manobra. Mas a Cecília não teve jeito de virar, não, gente. Aí, ele falou, ó, vê se tem horário pra fazer acupuntura. Tinha aqui na clínica mesmo, que eu já faço acompanhamento. Aí, eu marquei pra fazer acupuntura e tô aqui fazendo, gente. Tô com uma agulha na testa, uma em cada mão e agulha no pé também. E eu acredito muito na acupuntura. Eu já curei uma enxaqueca terrível de mais de três anos de enxaqueca só com acupuntura. Então, tem exercícios que eu vou ter que fazer em casa também. E vê se a dona Cecília vira, né, gente? Um parto pélvico, que é com a criança sentada, não é aconselhável. Assim, eu tô falando o que meu médico me falou, tá, gente? Cada um aí faz o que quer da vida e acredita e confia no seu próprio médico. Mas o meu médico não aconselha a fazer um parto normal de um bebê que está sentado. Principalmente por ser a minha primeira gestação. Então, eu também não gostaria de fazer um parto normal se a Cecília estiver sentada. Então, a gente já combinou que se por acaso a Cecília não virar de jeito nenhum continuar sentadinha, eu vou pra cesárea. E não é o que eu quero. Então, a gente vai fazer o que for e o que estiver ao nosso alcance pra Cecília virar de ponta cabeça e eu ter a chance de ter o parto normal, né? Que eu acho que é a forma mais natural, realmente, da gente ter um parto, né? Mas eu também confio na vontade de Deus, eu também confio na vontade da Cecília. Então, ela vai escolher o jeitinho dela de nascer, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Mas ela vai escolher o jeitinho dela nascer, ela vai escolher o tempo dela nascer, ela vai escolher tudo. Então, gente... Ai, deixa eu trocar de mão de novo. Ai, que cansa segurar o celular pra cima e... Ai, meu Deus, caiu as agulhas tudo! Socorro! Eu vou chamar a mulher. Depois a gente continuou conversando, mas é que caiu minha agulha aqui. Gente, é isso. Confio em Deus e na vontade da Cecília nascer do jeitinho que ela quiser. Mas agora eu vou deixar eu chamar a moça pra colocar as agulhas de novo, que caiu tudo. Gente, voltei da consulta. Mais cedo não consegui gravar pra vocês, mas vim colocar vocês a par, então, né? De que eu tava na consulta e aí o médico indicou que eu fizesse uma sessão de acupuntura. E por acaso, na clínica tinha um horário vago pra mim. Então, eu já fiz uma sessão de acupuntura pra gente ver se a dona Cecília aí fica, né, na posição cefálica, que é de cabeça pra baixo, pra gente tentar um possível parto normal. Tá muito cedo ainda, né? Estou de 24 semanas. A maioria dos bebês, eles viram de cabeça pra baixo até 32. Ou seja, temos mais bastante tempo aí, mais de dois meses pra ela virar ainda. E ela pode virar e desvirar, virar e desvirar várias vezes até a nascer. Mas a gente vai fazer o que tiver ao meu alcance, né? Sabemos que não é a gente que escolhe. Então, se a Cecília realmente quiser ficar sentadinha, ela vai ficar aí pronto. Ou ela vai virar e desvirar quantas vezes ela quiser. Como eu falei, eu confio muito na vontade de Deus e na vontade da minha filha de vir ao mundo do jeitinho que ela escolher. Então, só pra colocar vocês a par do que estava acontecendo, né? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu estou aqui namorando algumas peças da Carters que a Kika Box me enviou. Eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo pra vocês. A Kika Box, elas fazem uma curadoria de enxoval. Eu achei simplesmente sensacional. Porque a Natália, ela mora lá nos Estados Unidos e a Thaís mora aqui no Brasil. Então, se vocês quiserem qualquer peça, e não é só Carters, né? Eu vou mostrar pra vocês as que eu escolhi, mas tem outras marcas também. Ela faz ligação em vídeo e leva você a fazer compras com ela na loja. Então, é como se vocês estivessem lá nas lojas dos Estados Unidos, né? Fazendo suas comprinhas e aí você pode fazer todo o seu enxoval importado. E ela manda sua encomenda toda aqui pro Brasil. Ela faz esse redirecionamento. Então, vou mostrar pra vocês as pecinhas, né? Que a gente escolheu. Simplesmente uma mais linda que a outra. Eu tô assim, adoidada, querendo a coleção inteira da Carters, gente. Porque quem conhece sabe da qualidade das peças da Carters. Então, são produtos maravilhosos. Ainda mais importados, né, gente? Muito, muito, muito mais barato do que aqui no Brasil. Então, vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu. A começar, gente, por esse pote térmico aqui da Skip Hope. Pra guardar comidinhas quentinhas na introdução alimentar da Cecília. E esse mordedor que veio de presente. Eu nem sabia que elas iam me mandar, mas eu amei. A Cecília com certeza vai brincar e usar muito. Um mordedor da Skip Hope também. E olha o tanto de peças que a gente tem aqui. Meu Deus, imagina a minha filha dentro desses lookinhos, gente. Aqui é um kit body, tamanho RN. E tem várias estampas. Olha que gracinha, gente. Cachorro salsicha. Tem no amarelo. Aqui tem de coelhinho. Aqui tem de sorvete. Tem que ter maturidade, tá, gente? Porque eu não tenho, na boa. Aqui a gente tem uma duplinha de romper. Romper é esses macacões, assim, que são curtinhos, sabe? Na perninha e na manguinha. E esse daqui é no xadrez. E embaixo tem um de flamingos também, que é tudo na vida. Coisa mais linda. Aqui a gente tem um kit body regatinha. Ai, gente, imagina a minha filhota com as manguinhas de fora, gente. Com os bracinhos de fora de regata. Coisa mais linda. E aí o kit body, ele vem todas as peças juntas, tá, gente? Então, você escolhe o kit e aí vem todas essas estampas. Olha que coisa mais perfeita, gente. Simplesmente de morrer babando, né? Se não bastasse, tem mais um romperzinho aqui no jeans. Também de alcinha. Olha esses babados, gente, na alcinha. Imagina a minha filhota aqui dentro. Como eu falei, tem que ter maturidade. E eu não tenho pra essas coisas, não, gente. Aqui um macacãozinho. Ele é, assim, de alça, mas ele é de calça. Todo no xadrez. Tá muito em alto o xadrezinho, assim. Muito em alta mesmo. E aqui, gente, tem um romper, coisa mais linda. De bolinhas. E de camisetinha de usar por baixo. Tamanho seis meses. E aqui, gente, simplesmente um conjuntinho de galinha. É uma batinha. Tem uma galinha, coisa mais linda. Aí vem com um shortinho. Olha isso, gente. Um tapa-fralda azul. E esse bórezinho aqui pra fazer combinação. É simplesmente de morrer babando em tudo isso, gente. Simplesmente de morrer babando. Pensa a minha filhota dentro desses lookinhos. Com certeza vocês vão ver muito lá no Insta. Ela com esses lookinhos aqui. Eu já tô doida pra que ela use cada um deles. E é claro que vocês têm desconto, gente. Na primeira compra, vocês têm cupom de 10% de desconto. É só chamar as meninas da Kikabox. Eu vou deixar novamente o Insta delas aqui embaixo. E falem que vocês viram a indicação da Tami. Perguntem como é que funciona pra fazer o enxoval importado. Se você não quer fazer o enxoval todo, você quer só algumas peças, elas também enviam. Não tem problema, tá? Então, eu amei as peças. Eu não vejo a hora da gente marcar de fazer a visita nas lojas e tudo. Porque tenho certeza que tem peças incríveis e maravilhosas que eu vou adorar também trazer aqui pra mostrar pra vocês. E, claro, agradecer muito, muito, muito a Thaís e a Natália. Que são duas maravilhosas e que escolheram junto comigo essas peças incríveis aqui pra Cecília. Então, muito obrigada. A gente amou muito. E agora, meus amores, eu vou o quê? Dormir. Porque, dormir não, né? Deitar. Porque tá bem tarde já. Já botei... Ó, só botei roupa assim pra gravar pra vocês. Que nem maquiagem botei, gente. Cheguei em casa tão cansada da consulta e das coisas que eu fiz. Porque hoje eu não parei, gente. Não parei. Até eu nem consegui gravar tanta coisa. Porque eu tinha muita coisa pra fazer. Eu não conseguia gravar tudo pra vocês. Mas o mais importante, eu consegui trazer aqui pra vocês. Então, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Eu amo dividir meu dia a dia com vocês. Então, espero que continuem me acompanhando aqui no canal. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Durmam bem. Se for de noite aí que você tá assistindo, durmam bem. Se for de dia, tenham um dia abençoado. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! You said you love for me something brand new You said this is something you...